A gente sabe que de um ano para o outro, músicos e bandas somem do mercado. Aliás, esse mesmo mercado é responsável por uma grande mudança de pensamento entre os artistas. Desenvolver um trabalho cover, por exemplo, pode ter mais aceitação em shows e casas noturnas. Mas e o trabalho autoral? A banda começou com autoral, né? A primeira material que a gente teve de banda foi de música autoral. Às vezes fica muita gente botando, demonizando o negócio, falando, poxa, o cara só faz cover, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que no final é meio que a escolha de cada um, porque ninguém tem que ter o mesmo sonho, ninguém tem que ter o mesmo objetivo, sabe? Às vezes você só quer fazer uma banda para tocar cover mesmo e ele não tem nada a ver com isso. O problema é que tem banda que só vive disso e às vezes quer, por exemplo, ah, eu vou fazer um show de tributo e tal, mas eu tenho um material que é tipo um EP de música autoral, que eu não tenho espaço para poder lançar ou apresentar para o público, porque o público só quer consumir o cover ou o tributo, entendeu? Eu acho que esse lance de não valorizar o artista, às vezes o artista local e às vezes botar muita fé no lance de tributo e tal, é um pouco de um papel que eu acho que a casa de show, assim, como divulgador cultural não faz, que é dar força para o artista novo, sabe? A JFox tinha um festival beneficente com a ideia de apoiar as bandas locais. Bons releases, media kits, boa apresentação na internet e material de divulgação completo. Bandas e músicos precisam trabalhar como empresas e se dedicar ao negócio como se fossem seus próprios empresários. Não adianta querer viver de música se esforçando ao mínimo para que isso aconteça. A internet é um fator crucial, né? Ela é um ponto determinante hoje em dia na divulgação de qualquer coisa e na música não seria diferente. A internet eu acho que mais ajudou do que atrapalhou. Eu acho que ela criou, valorizou esse seletor novamente, sabe? A coronha nasceu já nesse fogo da internet, enfim, a gente não teve muito como não se inserir nisso. Hoje as bandas, na verdade, elas não precisam mais fazer aquele processo todo longo de mandar um projeto para uma gravadora, essa gravadora, essa gravadora apoiar, definir um planejamento de mídia para como que a gente vai atingir esse público, como que a gente vai fazer esse público comprar o nosso disco. Hoje não, hoje a parada está diferente. Antes só era possível fazer sucesso se você tocasse no Faustão ou se não fizesse o esquema de jabá de uma rádio. Agora você consegue colocar 10 reais no Facebook. Não é nada, mas agora você consegue disputar. A internet mudou o jeito de se consumir música, de se distribuir e até de fazer música. Hoje tudo é muito mais fácil, você consegue encontrar referências, equipamentos, enfim. Antes você conheceu uma banda da Zona Norte, você tinha que coincidir, enfim. Agora está todo mundo no mesmo lugar, que é a internet. Você está num clique ali, você chega no cara, você monta um grupo por telefone com ele, está todo mundo atualizado. Às vezes você não encontra fisicamente com ele, mas a sua relação é muito mais próxima do que tempos atrás. Quem não se adaptar e não pegar esse caminho da internet, fica para trás de algum modo. No esforço, é importante sempre procurar tocar em eventos, bares e restaurantes. Aprender inglês para se comunicar melhor ou participar de projetos de iniciativa governamental. Em Juiz de Fora mesmo, existe a lei Murilo Mendes, de incentivo à cultura, que apoia artistas a produzirem materiais em diversas esferas. Além disso, é continuar estudando e se programando. Mas o mais importante é não desistir. Com a coroa que a gente busca é tentar uma seriedade, um profissionalismo que possa colaborar, ajudar com esse caminho. E é muito importante botar, não precisa ser bandas da sua cidade, mas pode ser bandas que você acredita no trabalho, que seja de outra cidade ou de outro estado. Para se juntar a você, se você já está num ponto de destaque, você tem um pouco de responsabilidade também em levar o material bom de outras bandas e fazer o cenário crescer, porque ninguém cresce sozinho. Você precisa de uma cena em volta, as galera precisa ir nos shows, conhecer as bandas. E quando você começa a circular, é legal você levar o som de outras bandas junto. Não é uma competição. Então, o que é mais bacana é você conseguir estar junto com outros artistas da sua cidade, da sua cena, e que todos cresçam, aprendam e se fortaleçam juntos ali. A cena de Brasília está num momento bom de qualidade, de união. Todos os grandes movimentos que a gente vê acontecer na história da música, seja o punk, o grunge, que é uma grande influência para a gente, não é um movimento de uma banda, de um artista, é um grupo, várias pessoas em prol de uma ideia que tem a música ali em comum. Então a gente acredita muito nisso, a gente acredita na força de um movimento e não de um artista. Só a gente batalha também junto com inúmeras outras bandas, por isso aqui em Juiz e Fora. Já passei por várias bandas, já passei pela Shader, fiquei cinco anos tocando nos bares. A gente vive nesse equilíbrio ali do amor, da arte, mas de levar o projeto a sério e ter material, uma equipe. E é no coração mesmo, sabe? No sonho. Nessa vida de ilusões eu só posso tentar me defender Não deixar de acreditar que talvez juntos possa acontecer Já deu pra ver que o caminho não é fácil, Mas com certeza vale muito a pena. Se compararmos o que é feito hoje no sentido de levar esse sonho pra frente com o movimento de algumas décadas atrás, o cenário é de longe bem mais favorável. Acho que a gente está num bom momento. Acho que tem que ter perseverança pra crescer e exportar mais e convencer os empresários que a gente deve ter mais espaços, mais espaços de qualidade. Tá difícil, bro. Tá difícil não. Trabalha. Trabalha que uma hora chegue o reconhecimento. Trabalha. Tá difícil pra todo mundo, cara. Se você tem aí um objetivo e você traça esse objetivo, flui naturalmente. É um processo de construção mesmo. Se a gente for conversar com a galera dos anos 80, vai falar que a gente melhorou muito. O que eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente ou tem enchente em Itaquera E eu não quero que se exploda A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar Change a...